Os agentes penitenciários ficaram parados em frente ao Centro de Detenção Provisória de Piracicaba. A paralisação é por melhores condições de trabalho. Primeiramente, a reivindicação que a gente pede é 20% de reposição salarial, que já faz 5 anos que a gente não tem essa reposição. Também estamos pedindo mais funcionários, como também a situação de um convênio médico, como também o TICT, que é o Vale Cochinha que a gente recebe. E entre outras coisas também que a gente pede, aposentadoria 25 anos, que hoje um agente penitenciário tem que trabalhar 35 anos para poder se aposentar. É muita coisa, porque a situação dentro de um presídio hoje superlotado é muito estressante, estafante. Então o funcionário não consegue chegar a esses anos todos de carreira. Os agentes também denunciam a falta de funcionários. A necessidade, de acordo com eles, é de pelo menos mais 100. Atualmente, o CDP de Piracicaba conta com 60 homens que se revezam em 4 turnos. Eles são responsáveis por 1.660 presos. A capacidade do CDP é para apenas 500. Uma reunião nesta semana com o governo do estado não terminou como esperado. E por isso os agentes seguem em greve por tempo indeterminado. Se o governo propor aquilo, ou metade que a gente está pedindo, pelo menos o aumento do vale-refeição, ou pelo menos a aposentadoria 25 anos, e mais uma diminuição de classe que a gente pede, quem sabe amanhã essa reunião seja produtiva para a gente, a gente retorna, talvez no sábado já retorne às atividades normais. Caso o contrário disso não aconteça, a gente vai continuar a greve até onde a gente puder, até onde a gente aguentar, até onde o governo também possa aguentar essa situação. Então, vamos lá, vamos lá.